Música 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 Pois é – é o vivo porque o preso na batalha E as minhas meninas dizem que eu também não se vi na batalha Por isso é que a vi Não acho que o meu material merece batalha Ou por isto Isto é o material do ombro Não é? Quer sentir? Não vou sentir Ahhhh Já me aflita nem é que estive Ai agora é que estive No meu espetáculo não tinha nada Que coisa boa Ai, mas... Caca-caca! Tudo lá que tá ligado no avião! Pera lá, pera lá, pera lá... Isso é tudo para mim? Para quem? Para mim! É, pá! Já tô sentindo umas cuchas aqui embaixo, pá! Jeitosa! Então, o que é que tu tá aqui a fazer? Célia! Não, sou eu aqui, o Tonho! Ai, estou... Ó, mãe! Ó, pai! Ó, quem não gosta dessas coisas na linha? As vezes só tem que... Duas coisas com essas coisas! A dieta, que ela não gosta! Que ela tem que gostar do que ela não gosta! Nós somos fluidos! Nós somos fluidos! Pra gente aqui, quieta! As vezes são fluidos! Eu sou... Eu sou o nome do que faço, pai! Ela é o nome do que faço! Ela é o nome do que faço! Ela é o nome do que faço! É a minha vaca! Vai! Não é vaca! É vaca de cabeça! Não! Sou vaca de sobrão! Ah, mas... Também! Sim! Maria de Lutas! Vaca dos Santos! Vai com todos! Somos a família! Olha para mim! Olha o dão da estrada! Vem! Na Adelci! Ai! O mãe quer a mana? O mãe quer a mana? Eu já estou toda a trancalhada da cabeça! Adorna! Adorna! Eu primeiro tinha dois irmãs! De repente tens de ter... Passou! É dois irmãs! Posso falar? Estes estão acompanhando! Estes estão me acompanhando! Estes quando eram pequenas eram as três piutas! Não era nada para mim não! Não que esta já era baixuna! Esta já era baixuna e eu era um rapaz! Tu era o rapaz! A mãe dizia que sim! Sempre foste! Qual é a caldeira? Agora é a ser curta! Não tem dinheiro para tirar a barra! Mano! Olha lá! Tu agora és o que afinal? Eres trinária, trinária, cortinária e trinária? Ou és curta ordinária? Isto! O que é que tu és tu? Galdénia! Galdénia! Sim, Galdénia! O que é o tempo que tu vais à noite? Às escondidas! Galdénia! Olha! Só de ser uma coisa! Mas não é que o outro dia que vinha a abalui! É o mesmo abalui! Até que a abalui está acabada! Estás chegando fora! Deixa-me falar ali! Tu deixa-me falar! Jó! Estás chegando toda na zona ribeirinha, senhor Galdénia! O homem dizia que andava lá umas máquinas a arrancar as pernas e aquilo! O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? O que é que eu pensei? Deixa-me falar sobre este cálcio! Olha! 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 A gente está louco! Deixa! Deixa a escala, deixa a escala! Olha! Isto é só ser presidente da junta e votar ele, porque os meus queridos vão ficar sempre com o nome que eu consigo. Tá a gente com o meu nome? Ai! 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 O presidente da junta está a levantar! Ai, não é só isso! Ai, não é só isso! Não, não é só isso! Não, não é só isso! Não, não é só isso! Vai fazer tudo! Já se dá! Vamos por aqui que a Zé, que se levanta ainda! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É que mete-me um carro na naiva! Quando precisas de um careca, os carecas vão sempre a ver na fila! E ele está cheio de cabelo aí na piscina! Se tu se lavesse a todos da Cielo, de onde é? Ah, está cheio de cabelo! Está cheio de cabelo! Está com cabelo! Ah, homem, tu vai com tudo! Eu não as que atroz! E a tarícas! Não há o gás sentados! Não tem nada deforme Est Bora-am à vida! Não, não… Olha que acreditamos como contentes! Ah, tá bom! Não há o gás, essas! Está lá que o permitaste tudo isto! Isto só dá um brilhante às pessoas conhecidas. É aos amigos da intelecto e da saúde. Não poderiam deixar isso! Não estou pertinho a me levar nas filas. As culpadas que isto é intelecto e as delas. Eu não sei como é que ainda não os tirou brigas. Estou a escrever! Elas dão os direitos só quem elas querem. Eu vim às seis e meia da manhã. Estou toda assada! Porque hoje não há assontas além de uma! Mas é uma coisa que não trouxe nada comprida! Está cá lá! Olha lá! Olha! Olha! Onde é que mandaste estas coisas a mim? Que não foi a capa! Que não foi a capa! Que não é que mandaste! Não! Calma! Porque eu tenho certeza que ele fará da compra! Está lá para ti e estás aqui! Ah filho, isso é que ele traz um correio! Ai, meus doutores do Congresso! Eu não tenho um correio! É outro lado feliz! Dei, devo comprar! Não vou conseguir muita coisa! Äh vou conseguir isso culturalmente! É o que ele fazendo! É şunu só falar! É isso aíre leio! Ih saint do que há medo! Ó quando eu me ganhe! Mor podr marcar! Norㅋㅋ Eu estou com um bicho de pirossos! Oi! Calma! Calma! Eu vou com um bicho de pirossos! Ah filha! Mas eu estou com um bicho de pirossos! Ele vai lá com uma das impassas de baixo para lá! Há descangaditos! Não! Não vai me terminar com este homem! Calma! Quando já não há natural, compra-se! Ele investiu no seu instrumento! A quantidade de coisa aqui que está instrumento voando! Olha! E eu vim para aqui para arranjar bilhetes. Ele até vinha num carro elétrico. Eu até esqueci de desligar o carro da tomada. Eu comecei a ouvir uma coisa atrás de mim. Até pensei que era a gênia, a refinha, a pensar que eu vendia drogas. E ele, coitadinho, é que o deixou aqui embaixo de uma aldiveira que ainda estava a saber e foi o animal depois daquelas aldiveiras de arrefeitas vão ter que ter que ter os pijos. E eu vou imediatamente, eu não estou. Vem, é, olha lá! Meu arco, 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 meu arco Eu não sei de assim, que meu arco, eu não sei de assim. Eu não sei de assim, que isso foi uma coisa de graça. Joga a vermelhinha, tá? Vos tem que falar fazer o meu arco aqui. Olha, vocês tem que ir aqui. Eu era um bocadinho, né? Já tinha uma alféria, né? Eu ia ficar em mim, eu ia ficar em um pônjuge, assim, que elas eram? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vous faites nada només porque eu estou dançado! É maravilhoso! Quer dizer que é uma sixa Sociétrica! É! Eu estou achando que é uma club são partidos nasح fraction pelas mulheres São partidos nas joias. É porque tem mais fluidez estas costas e fluminam é climáticos assim! Era um grande combate com evolves, queах�ica! Com uma diáloga, coletado, e depois batalha, e tu cá a aldeia vais com uma dança. Ah! Olha, sabe onde faz tipo? Diz, mana! Eu vou até à zona da Iberinha de Sanora Correia. Ah, lá está a arrendir? Para ver se lá está a arrendir. É que virou uma coisa de engaço agora. Diz que eles vão dar chutes e pontapé de lá, e o Adósio é só se acessar! Nós ficamos com grandes rodinhas! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá, vesteiros! Sonia Lapa, Joaquim Salvador, Mário Pereira, Ais Mena! São Joaquim, Ais Mena! 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 Ais Mena!